A cidade chega de luz, agora é LED! Com Ilumina Araraquara, a cidade é uma das primeiras do Brasil a ter 100% das vias iluminadas com LED. As novas lâmpadas são sustentáveis e não agridem o meio ambiente. Com LED, a cidade economiza energia e valoriza o seu dinheiro. Ruas iluminadas também significam mais segurança e nossa cidade é ainda mais bonita. Antigamente era uma escuridão, um breu completo, mas hoje, graças a Deus, parece um dia. Essa lâmpada LED trouxe muito sucesso aqui para o nosso bairro. A morada do sol é também a morada da luz, prefeitura de Araraquara. Ajude a cuidar do nosso patrimônio, denuncie vandalismo.